Pequenos gestos A mais longa caminhada só é possível passo a passo O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra Os mineiros se sucedem segundo a segundo As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes A imponência do pinheiro e a beleza do IP começaram ambas na simplicidade das sementes Não fosse a gota e não haveria chuvas O mais singelo ninho se fez de pequenos gravetos E a mais bela construção não se teria efetuado senão a partir do primeiro tijolo As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia Como já refere o adagio popular, os menores fracos se guardam as melhores fragrâncias O brilhantismo de Einstein, a ternura de Teresa de Calcutá Tiveram que estagiar no período fetal e nem mesmo Jesus, expressão maior de amor Dispensou a fragilidade do berço Assim também é um mundo de paz, de harmonia e de amor Em que tanto sonhamos só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão Solidariedade, respeito, afeto, ternura, fraternidade, indulgência, perdão Dia após dia Ninguém pode mudar o mundo Mas podemos mudar uma pequena parcela dele Essa parcela que chamamos de eu Não é fácil, não é rápido Mas vale a pena tentar A mensagem de hoje Pequenos gestos A mensagem desta quarta-feira Pequenos gestos Pequenos gestos